Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo de Esplendor Na treva, oculto, aquaraz. Sois luz de luz, nós o cremos. Luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Vem lá e do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos. Em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono. Velha e fiel, nossa mente. A vossa, desta, proteja. Quem vos amou fielmente. Dê-lhes o nosso atendemos. Friais planos malvados. No bem guiai vossos servos. Com vosso sangue comprados. Ó Cristo repiedoso. A voz é o Pai toda glória. Com o Espírito Santo. Eterna honra e vitória. De dia e de noite Eu clamo por vós A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a mim, oração, até a vossa presença Inclinar, inclinar, vosso ouvido A meu triste clamor Saturada de mar e se encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre Expluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas lutas menores me cobrem e afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles tornei-me objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Quando a voz ao Senhor se encessa todo dia Minhas mãos para Vós se levantam em pés Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se louvar-vos Do sepulcro haverá quem vos cante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quando a vida, ó Senhor, clama a vossa aflição Minha prece se eleva até vós desde agora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Mori mundo infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me ao nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastassem de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Dê-nos glória, Deus Pai, ó Impotente E aos filhos de Jesus Cristo, Senhor vosso E ao Espírito que há vida em nosso peito Desde os séculos dos séculos, amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai E ao Filho Ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Concedem-nos, Senhor, de tal modo Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta A luz do mundo é essa aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria